Fala turma! Beleza? Beleza! Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo especial, eu quero dar um impulso nesse canal, a gente tem tido um aumento bem legal de número de inscritos e portanto eu quero fazer uma coisa para vocês e usar as mídias sociais, o WhatsApp aí para ficar mais próximo dos meus inscritos, dar mais dicas para os meus inscritos. Então nós vamos começar um sistema de ajuda ao canal, mas que também eu vou ajudar vocês, tá? Então isso vai funcionar de acordo com o Patreon, há muito tempo atrás eu tive um Patreon, tentei por alguns meses, mas não deu muito certo e eu dei uma reformulada e agora vocês vão ter a oportunidade de ajudar o canal se vocês quiserem e em decorrência eu vou tentar ajudar vocês com o que eu puder também. Então olha só, esse é o meu canal, como vocês já estão acostumados, o último vídeo que eu coloquei aqui foi esse vídeo aqui do GP da Austrália, inclusive eu tenho aí até uma ideia de começar a fazer vídeos diários com as principais notícias nos Estados Unidos, vai ser um teste que eu vou fazer, o piloto deve sair ainda hoje ou talvez amanhã, mas a gente vai, vamos ver esse teste como é que vai ser. Então como é que vai funcionar esse sistema? Se você quiser ser um patrão do canal e ter alguns benefícios em troca, você vai abrir aqui o seu Google, vai entrar aqui e vai colocar patreon.com barra marco magiolo, tá aí exatamente como está aí na tela de vocês. Vamos dar um enter aqui e vocês vão aparecer a minha tela do Patreon, tá? Os vídeos que vão aparecer aqui são vídeos antigos, tá vendo? Eu vou começar a repostar alguns vídeos aqui, eu dei uma zerada, então está tudo zerado aqui, não tem nenhum patrão, tem zero e aqui vocês vão ter três oportunidades de ajudar um canal, tá? Como é que vai funcionar isso? Você pode ajudar com um dólar, se vocês perceberem, a grande parte desse site está em inglês, tá? Então vocês podem ajudar o canal com um dólar, tá? E esse um dólar é uma coisa mensal, vocês assinam aqui, eu vou mostrar para vocês como é que faz, e vocês ajudam o canal com um dólar, ou então vocês podem ajudar o canal com dois dólares, e aí se você ajudar o canal com dois dólares, você vai fazer parte do grupo do WhatsApp com notícias diárias sobre os Estados Unidos. Então notícias sobre Orlando, notícias sobre viagem, notícias sobre lojas, todo dia vai ter alguma notícia. É claro que algumas dessas notícias serão em inglês, tá? Porque eu vou replicar notícias nesse grupo. Esse grupo do WhatsApp, por dois dólares, não é um grupo de conversa, então você não vai conseguir digitar nada lá no WhatsApp. Você apenas vai ficar recebendo as notícias diárias, eu quero ver se eu coloco até duas notícias por dia, não vou prometer duas, mas eu vou deixar pelo menos uma por dia ajudando aqui. Se você ajudar com cinco dólares por mês, tá? Você vai fazer parte do grupo de bate-papo do WhatsApp, tá? Então, como é que é... Inclusive, eu quero até pedir desculpa porque esse WhatsApp aqui está escrito errado, tá? Quem escreveu aqui para mim escreveu errado, depois eu vou trocar. Então, como é que funciona esse grupo de bate-papo? É um grupo de WhatsApp aberto, onde você pode falar comigo a qualquer hora do dia. Vocês podem falar entre os companheiros do grupo aí, entre os integrantes do grupo. Vocês podem trocar ideias, vocês podem... Claro, não vai poder ofender ninguém, postar nada que não seja desagradável. Mas assim, às vezes o pessoal vem para cá, está por aqui, quer mandar uma mensagem, quer pedir uma dica. Manda lá no WhatsApp, eu respondo na hora, ou assim que eu puder, é claro. Mas vai ser um grupo aberto do WhatsApp que vocês vão poder estar o tempo inteiro em contato comigo ou em contato com os outros integrantes do grupo. E podem trocar ideias sobre cidade de Orlando, sobre os Estados Unidos e sobre muita coisa, certo? Para que vocês... Lembrando que essas ajudas, elas são mensais. Então, a partir do momento que você se cadastrar lá, todo mês isso vai ser retirado lá da sua conta. Então, um dólar, dois dólares ou cinco dólares. Então, é bem baratinho para ajudar. A partir do momento que você para de ajudar, você sai do grupo do canal. Para você ajudar, você vai vir aqui, become a patron, se torna um patrão. Clica aqui e aí você vai para essa tela onde você tem as três opções, está vendo? Um dólar para ajudar o canal, dois dólares para fazer parte do grupo do WhatsApp de notícias e cinco dólares, cinco dólares para fazer parte aqui do grupo de bate-papo e interagir com a gente. Como é que você faz para ajudar? É simples. Você vai clicar aqui no Select. Aqui você vai colocar o seu e-mail, que eu vou dar uma apagada nessa tela aí para que vocês... Vou colocar algumas dados e informações aqui. Então, eu vou dar uma travada na tela aí por um minuto em vocês, tá? Com vocês. Aí vocês vão colocar em entrar. Muito bem. E aí, a partir do momento que você entrar, a segunda tela que você vai ver aqui é essa tela perguntando de qual o seu país de residência. Você vai só clicar aqui e digitar Brasil, Brasil com Z, né? E vai confirmar aqui que você é brasileiro e está aí. Aqui você vai estar ajudando, nesse caso aqui, com um dólar, certo? Você vai colocar o número do seu cartão de crédito ou débito aqui, a data de vencimento, aquele código que tem atrás e o seu CEP vai confirmar. Você também pode usar Paypal, olha só. Você pode clicar aqui no Paypal e usar o seu Paypal e também pagar isso com o Paypal. Se você não tiver cartão de crédito, você pode pagar com o Paypal. E aí, a partir do momento que você fez isso, você vai mandar um e-mail para esse e-mail que você está vendo na tela agora aí e com o seu número de telefone. Esse e-mail, fique tranquilo, não vou mandar para ninguém, vai vir direto para mim. E aí, quando eu receber esse número de telefone, eu vou te adicionar no grupo do WhatsApp. E é só isso. A partir desse momento, você vai fazer já parte dos patrões do canal. Pode falar comigo direto, se você estiver participando aí com 5 dólares. Pode fazer parte do nosso grupo só de notícias a partir de 2 dólares ou apenas ajudar com 1 dólar, se for o seu caso, certo, galera? Então, a gente vai ter algumas mudanças aí. Eu espero contar com a colaboração de vocês. Muito obrigado pela ajuda aí. Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu! E aí, um abraço e valeu!